E como é que é pessoal? Estamos aqui para o que será o último vídeo de 2023, ok pessoal? Manos, neste vídeo eu vou falar sobre uma retrospectiva básica de tudo aquilo que me aconteceu e tudo aquilo que se passou no ano de 2023 para mim, ok? E para começar, vamos começar a falar sobre o canal. Para começar com o canal, nós atingimos uma meta de 200 subscritores no canal em praticamente 6 anos de YouTube. Eu atingi em 2023 uma meta de 200 subscritores que hoje se estende para 229 e neste momento nós estamos com 999 vídeos. Com este vídeo que ainda vai ao ar hoje, vai chegar a 1000 vídeos no meu canal do YouTube. O que são duas metas para o lado fantásticas, para o lado épicas e também pessoal, a níveis de trabalho eu estou bastante contente porque consegui algumas metas para quem não saiba, eu estou-me a formar para talhante, ok pessoal? Eu estou a trabalhar para me formar para talhante ou para cortador profissional, para desmanchador. Porque isso é uma profissão bastante difícil, mas uma profissão que vale muito a pena. Eu estou-me a formar para isso e também já estou no mesmo sítio desde o ano passado, desde aquele primeiro vídeo que eu fiz a falar sobre a reta expectativa e continuo no mesmo sítio. Eu quebro-vos e para lá pretendo continuar, digo eu, a gente nunca sabe o que é que a vida nos põe, no que é que é o amanhã a gente não sabe, mas de momento eu continuo ali e vamos ver o que é que vai acontecer. Vem-te para a frente, ok pessoal? Manos, sobre o ano, foi um ano fantástico, gostei muito do ano de 2023, como eu vos expliquei para o canal foi muito bom, atingimos uma meta de mil vídeos, com este vídeo vai fazer mil vídeos no meu canal do YouTube. Gostei muito de todo o conteúdo que eu fiz, os Fórmula 1, o Under Road, que agora vai ter um patch em Janeiro, ok pessoal, vai ser muito difícil também, vou gravar imenso para vocês, porque acho que vocês vão curtir de bué dos novos revoques que aí vêm ao Under Road, não é? E manos, tenho algumas metas sinceramente, a primeira delas é, talvez, em breve comprar um computador, um computador esse para poder jogar Euro Truck Simulator 2, para gravar para vocês, começar a fazer outras cenas diferentes de edição no canal também, ok? Estou com alguns projetos para o canal bastante positivos, mas nós temos que ter calma com isso e temos que ter bastante paciência para poder concretizá-los, ok pessoal? Não é de um dia para o outro, são projetos obviamente a muito longo prazo, mas é isso pessoal. O meu ano de 2023 foi muito bom, começámos bem no canal, ok pessoal? Como eu vos explico, é para dar aqui um resumo, conseguimos uma meta de 200 subscritores, algo que eu já queria há muito tempo. A nível de vida pessoal, estão muito bem, ok? Graças a Deus as coisas estão a ir bastante bem, a todos os níveis pessoais. Está tudo muito bem, graças a Deus, a minha saúde e tudo mais, está tudo a andar. E isso é muito importante, a família também, e isso é muito importante, ok maninhos? Até amanhã pessoal, espero-vos para 2024, amanhã vamos ter um novo vídeo para entrarmos em 2024. 2024, este vídeo vai sair agora, a seguir já a ser gravado, e digo-vos que espero que vocês tenham um bom final de 2023. Pessoal, não exagerem, então quero dar aqui a dica, pessoal, não estraguem o resto do ano. Eu sei que vocês não vão querer saber o que eu estou a dizer, é obviamente, mas vocês vão extravagar mesmo. Há muita gente que está se bem cargando, e quer é a Borga, não é? Mas, pessoal, vivam o momento, mas não extravaguem, ok pessoal? Cuidado, porque é sempre muito importante vocês não estragarem aquilo muito bacana, que pode acabar mal. Então, pessoal, já. Manos, também antes de despedir de vocês, no dia 29 de dezembro, completou 10 anos do acidente do Michael Schumacher, eu não consegui gravar vídeo, se calhar para o ano, agora para este ano que vem, eu vou, talvez faça vídeo, não sei, os 10 anos do acidente do Michael Schumacher, porque eu tinha a ideia de fazer vídeo, mas já não fiz, ok pessoal? Manos, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem aquele mega likezão, então, aguardo-vos em 2024, e tchau, manos, espero que vocês curtam, adeus, e até para o ano, fiquem bem.